Esta área na rua Tomás Rolon, na região do Cidade Nova, pertence ao município e atualmente não está sendo aproveitada. Por aqui, há apenas um campinho de futebol em estado de abandono. O espaço, que poderia ser utilizado para beneficiar a população, acaba muitas vezes causando transtorno. A reclamação que nós temos aqui é que fica aí o pessoal fumando maconha no meio da criançada, meio céu aberto. Fica aí amarrando animal, criando animal aqui, perigoso até porque tem animal que ele não se ajeita muito com criança. E criança sabe que chega e vai mexer mesmo. O vereador Alex Meyer tomou conhecimento desta situação por meio dos moradores e resolveu agir. O parlamentar elaborou um requerimento solicitando ao Poder Executivo informações sobre a existência de estudos ou projetos para aproveitamento desta área. Nós sabemos então que esta é uma área grande, mais ou menos uma quadra. E o objetivo deste requerimento é levantar informações do Poder Público, do Executivo Municipal, de quais as ações que serão planejadas e pensadas para este espaço. Hagem visto que a comunidade nos demandou porque este espaço ultimamente está causando muitos transtornos, principalmente para quem reside nas proximidades deste campinho. Há exemplos do que? Descarte irregular de lixo, alguns animais que ficam amarrados, alguns animais que são depositados, jogados aqui em animais mortos. E sem contar também, às vezes, algumas pessoas que fazem uso do espaço para fazer uso de entorpecentes. O parlamentar aguardará o retorno oficial do Poder Executivo para realizar os próximos encaminhamentos. Legenda Adriana Zanotto